Agora a pedido do meu amigo Yuri, meu antigo ritmista lá na Aparecida, hoje ainda está na Aparecida Vou fazer um repiquezinho aqui pra vocês, que é o meu instrumento de origem, né? Então só pra galera que tá começando a tocar o repique aí ensinam muito a questão de você tirar essas três notas, né? Então, esse pescoço aqui da baqueta é a parte mais importante pra vocês agora, tá? Então, toquem aqui assim, ó O slap nunca pode ser aqui, ó Eu tenho visto pessoas tocando assim, assim Tá tudo errado, tá? É aqui, o slap é nessa região aqui, ó Tá até com o calo que eu fui tocar essa semana Aqui, ó, é aqui Então, a gente vem Beleza? Essa é a batida do repique